Só que esse monstro fez o Darkseid sentir medo, você conhece o bichão, a gente está falando do Doomsday, o apocalipse, a criatura que matou o Superman na base da porrada, exatamente. Muito antes do Doomsday chegar na Terra, ele era fruto de um experimento realizado por kriptonianos. Um cientista maluco lá, ele queria criar a forma de vida definitiva, um ser que fosse capaz de se adaptar e sobreviver a qualquer ameaça. O Doomsday então, ele foi geneticamente projetado para ser o predador supremo do universo, pensa na linha hierárquica predatória, o Doomsday tem que estar no topo do topo, ok? Então, milênios atrás, o Darkseid e um novo deus chamado Mestre Mayhem visitaram o planeta Byland 5, onde o Doomsday estava em desenvolvimento, estava sendo construído, ok? O monstro simplesmente rasgou o novo deus, galera, como se fosse papel, exatamente, ele pegou o maluco e estraçalhou. Naquele momento, Darkseid sentiu o que ele nunca sentiu antes, medo, fia, exato. Sente a descrição, abre aspas. Darkseid e Mestre Mayhem treinaram juntos como guerreiros em Apocólipos. Darkseid viu seu poderoso amigo derrotar incontáveis oponentes e sempre acreditou que seu amigo era invencível. Quando ele viu a criatura do Armageddon despedaçar seu amigo membro a membro com eficiente brutalidade, Darkseid experimentou a primeira fagulha de medo em sua vida. Galera, o olhão que o Darkseid abre, olha aí, né, ui, pô, imagina, aquilo era novidade pra ele, entende, medo. Ele sentiu essa sensação pela primeira vez, só que o Darkseid não ficou no cantinho chorando, não. Ele não ligou pra Apocólipos e falou, ó, mãe, me buscaram, tinha celular? Nada disso fez isso. Ele ainda era o Darkseid, o estrategista soberano da maldade. Ele resolveu, então, desafiar a si mesmo. Ele tava com medo, mas ele resolveu acabar com isso, enfrentando o Doomsday no X1, só no braço. Ele contra o Doomsday só no braço. Sem usar o efeito ômega, presta atenção. Olha, olha como é que ele é abusado desse Darkseid. Bom, antes da luta começar, o Doomsday provocou uma catástrofe planetária. O Darkseid teve que se teleportar e a briga ficou pro outro dia. A minissérie Superman Doomsday Hunter Prey mostrou que o Darkseid tava certo em ter medo. O Doomsday invadiu o Apocólipos e tocou o Rebu no planeta inteiro, em Apocólipos. O Apocalipse tocando o Rebu em Apocólipos, exatamente. Darkseid partiu pra resolver essa bagunça e não tem outra forma de escrever a luta, galera. Darkseid tomou um toco, exatamente. A criatura, como é que eu vou dizer, moeu o Darkseid de cacete, mas foi muito cacete.